Aí galera, pra vocês que estão vendo o replay aqui, fiquem atentos, eu vou estar compartilhando bastante coisa útil pra vocês aí com presença de estudantes e professores de português, pra que vocês possam continuar aumentando o nível de português de vocês. Me atrasei aí 3 minutos pra entrar nessa live, porque literalmente 4 minutos antes eu derrubei o mate aqui por cima de tudo no computador, derrubou no chão, na mesa, no computador, tudo que acontece. Eu tava organizando aqui as coisas, com o meu mate bagunçado agora, que ficou horrível, mas vamos ver se dá pelo menos pra tomar alguma coisa aqui, né? Pessoal entrando aí, nossa, tá forte, Jennifer, Andréa, sejam bem-vindos aí pessoal, Joss também, entrou Javier, fala aí Javier, tudo em ordem cara, diretamente da Espanha, né? E ok, eu pedi pra vocês deixarem aí uma frase, uma frase do dia, né? A frase de vocês aí, que vocês gostariam de compartilhar aqui com o pessoal. Aproveitem aí galera, pra deixar nos comentários as palavras ou expressões e expressões que vocês aprenderam recentemente, ok? Eu sempre incentivo que vocês compartilhem as palavras que vocês estão aprendendo, pra que outras pessoas também possam aprender essas palavras, ok? Muitas vezes por mencionar uma palavra, por tirar uma dúvida, já surge um tema, um assunto totalmente relevante pra todo mundo aprender mais português. Então eu incentivo aí que vocês compartilhem, ok? Seja bem-vindo, caro, la reina del mate. E aí já me regañou pro mi mate, que lo preparei malo aqui. Caro compartilhou uma frase aqui, a frase do dia. Perceberam como os estranhos se tornam amigos? Os amigos, família e a família estranhos? Nossa, eu fiquei pensando assim, raciocinando, fazendo as conexões aqui com as coisas, né? Ah, tá interessante isso aí. Ok, bacana, caro. Valeu aí por compartilhar a frase do dia. Sempre bom aí. Frase do dia, palavra do dia aqui, né? Andrea Figueiro colocou autoconfiança. Complementando aqui pra vocês, eu sempre falo de disciplina, motivação e autoconfiança, né? Tipo, é o pacote completo pra que vocês consigam qualquer coisa na vida de vocês. Principalmente disciplina, ok? É o mais importante, o mais indispensável. Porque você tem disciplina, o resto é consequência. Mas o pacote ideal seria os três pontos, né? Disciplina, motivação e autoconfiança. Perceberam? Vou colocar aqui a próxima. Aqui, Eilerson compartilhou. Deixa pra trás o que não te leva pra frente. É verdade, né? Quantas vezes a gente tá em situações, em lugares, ou com pessoas, ou fazendo algo também que não avança, né? Não leva você pra frente. Você tá aí amarrado, preso a isso. E às vezes, muitas vezes, a gente tem que fazer essa autoavaliação e verificar o que a gente pode mudar pra avançar. Vale, seja bem-vinda. Já apareceu por aí também. Gabriela. Quero saber de onde vocês são. Deixa aí no comentário. Vocês são de onde? De país? Quero saber de onde é essa galera. Eu sei que tem muita gente da Argentina. Eu sei que a Costa Rica também é super ativa com português. Já falei aqui outras vezes que a Costa Rica, pra mim, eu vejo como o país mais ativo com português. Vejo a galera muito comprometida. Vou fechar aqui pra fazer um barulho. A galera muito comprometida pra aprender mais português. Eu acho bem bacana isso. Vamos ver aqui mais. E Mike compartilhou aqui. É você mesmo que tem a decisão de se levantar ou ficar no chão, ok? Ou ficar no chão. Opa, chegou aí português. E lá eu terei falar com Jay-Z. Jay-Z. No Brasil, né? Ó, tô vendo aí a galera aparecendo aí, ó. Chile. Costa Rica. Argentina também. México. Tô vendo aí. Chile de novo. Bacana. Colômbia. Cuba. Rivers. Jalim. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Os ticos e ticas não param com o português, parceiro. Não param, não é? Venezuela. Itália. Olha só que bacana, né? Itália também aí. Tá com o Martini. Arley. Sou de Medellín, mas moro em São Paulo. Bacana. Que mais isso aqui? Amin. Karina. Peru. Dá hora, hein, pessoal? Bom saber que tem gente aí de vários países se conectando pra aprender mais português. E eu espero estar fazendo mais lives com vocês aqui, já que eu comecei a fazer recentemente, mais frequentemente. E o pessoal, tipo, incentivando, né? Então, quanto mais vocês incentivam, mais eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Se eu ver que eu tô fazendo algo, que eu não tô tendo resposta de vocês, eu vejo que eu faço algo e vocês ficam parados, não participam, não interagem. Aí, tipo, eu penso, caramba, não é relevante fazer isso. Ninguém tá querendo aprender isso. Ninguém quer participar disso. Então, eu paro de fazer, ok? Opa, agora não é isso, cara. Tô ouvindo assim. Melhor assim, desse jeito. Tá melhor, cara. Tá perfeito, hein? Só confirmando, Paulo. Você é da Espanha, né? Eu sou da Espanha, sim. Sou de Madrid. Perfeito, cara. Bacana. Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Ou seja... Mais ou menos. Tenho já quase 20 ou 21 dias ficando em casa. Tá sendo difícil. O que é que é? Ah, pode falar. Não dá pra... Minha academia, tudo fechou. Tá me escutando direto? Deu uma travada agora e aí voltou. Tipo, quando trava, para tudo. Mas aí, quando volta, volta normal, como se não tivesse tempo em carente. Então, vamos ver se dá pra gente conversar aqui, pelo menos um pouquinho, né? Ah, tá bom. Galera, se vocês estiveram ouvindo o Paulo e estiver me vendo também, vendo os dois aqui sem problema, avisa, ok? Se estiver dando erro, se estiver travando muito, avisa. Porque se não, eu vou ficar falando aqui, ou o Paulo vai ficar falando, travar, vai travar. E, cara, ninguém tá escutando. Depois, cara, eu passei três minutos falando e ninguém tava me ouvindo. Muito bem. Aí. E você onde está agora? Agora em Medellín. E aí, como estão rolando as coisas? Rapaz, já faz o quê? Uma semana que eu tô em casa, basicamente. Eu trabalho em casa, então não saio tanto, assim. Então, não mudou muita coisa pra mim, não. Eu continuo trabalhando ainda mais nesse momento. Tipo, mas... A academia, assim, faz falta. Faz falta malhar. Academia, né? Dá uma instigada na academia. Mas tirando isso... Eu tento fazer aqui alguns exercícios, mas não dá pra ficar bem, saudável, sei lá. Difícil, né? Cara, e você esteve no Brasil, não foi? Sim. Eu há sete anos, no 2013. Ok. E quanto tempo você ficou no Brasil? Eu fiquei um ano só. Fiquei um ano só. Fiquei um ano só. Foi tipo um fim de semana. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas não, não deu pra... É, eu gostaria mais. Eu decidi continuar estudando português, porque se eu tiver alguma oportunidade pra trabalhar no Brasil, algum momento da minha vida, por ter essa vantagem sobre meus imagens, entendeu? Bacana, cara. E uma coisa que eu comento muito é que quando você vai pra um país, você tem a opção de realmente entrar na cultura das pessoas e conhecer mais gente, e sempre estar com o pessoal do país, sem medo de não saber o idioma. Então, você entra de cabeça. E você falou, passei um ano no Brasil. Mas quando o pessoal falou, passei um ano no Brasil, muita gente associa... Ah, então vai falar português, né? Então, você fala muito bem português. E não necessariamente, porque tem gente que passa muito tempo, não aprende. Tem gente que passa pouco tempo, mas a imersão é tanta que aprende em pouco tempo o que muita gente aprende em muito tempo. Então, minha pergunta. O tempo que você passou no Brasil, você considera que realmente entrou na cultura assim e estava sempre aí com brasileiros toda hora? É, todo o tempo. Eu não queria ficar nem como espanhóis, nem como... Porque a galera da Espanha acostuma a ficar junto, sabe? Acontece, brasileiro... Todo mundo fica junto, né? Juntar as panelinhas, muitos grupos. Eu quis fazer o contrário, ou seja... Vai pra lá. Eu fiz amigos muito rápido na praia, mori no Rio. Foi tudo muito fácil pra mim, sei lá. Eu acho que sou uma pessoa muito amigável e aí não deu pra ter problemas. Ou seja, as coisas fluíram, né? É, sim. As coisas foram bem. E, aliás, eu tinha muita vontade de morar na América do Sul. Pra mim foi tudo uma aventura, porque eu não... Nem sabia a língua, nem sabia o que ia fazer muito bem. Eu fui pro estudos, mas... Eu fiz pra fechar estudos, mas não... Ficou uma aberta pra possibilidade, assim. Eu vou, vou ver como é que é e, tipo, vou com a mente aberta. É, isso. E naquela época eu tinha só 25 anos. Eu acho que estava num momento muito bom pra... Conhecer e... Você acha que a gente tem a mesma idade? Tem 32? Ah, 33. Ah, ok, ok. Eu faço 33 esse ano. Eu tô quase chegando, tô quase chegando. E aí? E aí? E aí, é... Tudo certo, cara. Eu... No início eu tive, assim, mais problemas, porque... Sei lá, metas. Quando você fala que vai morar na América do Sul, as pessoas falam pra você, olha, aí você tem que ficar com cuidado. Mas, no início eu fui, assim, mais complicado. Depois me relaxei e não teve problema nenhum. Bacana, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Agora que você já faz, tipo, 7 anos, desde a última vez que você esteve no Brasil, como é que você fez ou o que é que você tá fazendo nesse momento pra estar em contato com o idioma? Você, tipo, mantém amizades? O que é que você faz pra manter, assim, afiado o português? Eu tento falar português sempre que puder. Eu leio livros. Eu li Gabriela, Cravo e Canela, a novela de João do Mal. Ok. Eu também, o ano passado, eu comecei... Eu fui pra Casa do Brasil. Ok. Aqui em Madrid. E eu dei um curso, peguei aulas durante um ano, porque pra mim era muito bom pra desabafar, sabe? Eu trabalhei muito técnico, então eu precisava de uma coisa pra, tipo, mais criativa ou pra me expressar, sabe? Mas... Sim. Sim, sim, sim. E questão de música também ou mais livros? É, a música também, música. Eu tenho uma playlist no Spotify. Ok. Somente de música brasileira. Ok. Qual o estilo de música que mais escuta, assim, geralmente? Por exemplo, tem um grupo, Sambo. Sambo. Eles fazem versões de músicas inglesas, sei lá. Portuguesa. Brasileira. Também, sei lá, é uma bagunça de música que a minha professora me recomendou quando estava pegando aulas. Aí? Aí, né? Na Espanha? Na Espanha, sim. Na Casa do Brasil. Ok. Sei lá, sempre que eu escuto alguma música, eu... Coloca na lista. Eu até fiz uma lista, quem quiser ver aí, pessoal, no Spotify, procura lá, Felipe Açúcar. Eu tenho vários players no Brasil, separado por gênero. Mas eu criei um gênero específico onde os cantores e as cantoras misturam português e espanhol na mesma música. Então, quem está começando é uma boa forma de você... É, tipo, escutar música versão português que você já conhece em espanhol, né? Tipo, tem música de Maná, que tem em espanhol, né? Maná é de onde, Maná? Da Espanha? Eu acho que são do México ou da Colômbia. Ah, ok, ok. Então, eles tocam também em português, em Manas do Brasil, então faz uma mistura. Então, é bacana, eu acho bem interessante ver a mistura dos dois idiomas. Principalmente quando você já tem muita afinidade com os dois idiomas. Porque aí, quando você escuta a letra, você... Oh, que letra tão bonita, né? Que letra, tipo, emociona a letra. Entendeu? É algo que pode te motivar, é algo que pode te deixar pensativo também, né? Porque as palavras... Eu já estava conversando sobre isso ontem. Quando você conhece um idioma e você já tem muita afinidade, as palavras têm um sentido, têm um peso diferente quando você escuta as palavras. E na música, acontece toda hora, né? Isso é do México. A galera aqui está falando. Isso é do México, Maná. Ah, é do México, ok. É do México. É do México. É daqui, é daqui. Não vai dizer por aí que é isso aí, ó. É daqui. Paulo, uma recomendação aí pra gente finalizar. Obrigadão pela participação também. Uma recomendação que você daria aí pras pessoas que estão aprendendo português nesse momento. Ou que querem viajar pro Brasil também. Uma recomendação, eu acho, é que escutem muita, que procurem muito as palavras que usam. Eu tinha um tipo de glossário, eu colocava um caderno, eu sempre ia anotando tudo. Ok. Depois, um dia, quando eu não tinha nada pra fazer, eu começava a estudar, fazia meus resumos. Ok. Então você revisava sempre o conteúdo, né? Tipo, eu vou anotando aqui e, tipo, a cada dois dias, a cada três dias, eu vou ali, enquanto eu tô tomando café, eu olho o caderno e vou escaneando. Ok, já sei, 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 lembro, 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 ok. Eu faço também como inglês, eu anoto no celular também pra sempre, não esquecer, porque se você decora, você depois. É, é diferente, né? Decorar, eu já decorei muita coisa no colégio, né? Mas aprender mesmo é outra coisa. Paulo, obrigadão aí pela participação, cara. Sucesso pra você. E a gente tá em contato. Você também. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Deixa eu ver aqui se não cai a ligação. Ok. Agora está funcionando de boa aqui o Instagram. Valeu aí, Paulo, outra vez. Oi! E aí, menina? E aí, beleza? Beleza, belezinha aqui, tomando um mate aqui. Eu vou publicar, tipo, quatro minutos antes. Você que é brasileira, tomando mate mais do que eu, que sou argentina. Tá vendo aí? Você é argentina brasileira, rapaz. É, eu sou. Estou falsificada. Você é argentina só no passaporte. É, e no sangue também. Valentina, se apresentar aí pro pessoal bem rapidinho, 30 segundos. Quem é você, onde você mora, o que você faz. Ok. Grande introdução. Tá bom. Olá a todos. Eu sou Valentina. Sou ítalo-argentina. Ou seja, metade italiana, metade argentina. Moro na Itália. Nesse momento estou na Itália. Florença, em Firenze. Eu sou traduadora e professora de português e espanhol, né? Dos dois. Bacana, bacana. Muita gente aprendendo português por aí. Muita gente aprendendo espanhol. Ultimamente, sim. Agora, são mais os italianos que querem aprender espanhol, né? Mas também os italianos que querem aprender português estão aumentando devagarinho. Então, está tendo bastante pedido, sim. E eu... Pode falar. Não, não. Estava dizendo que também português. Porque antes ele achava que português do Brasil é diferente do português do Portugal. Muitos não sabem que é mais ou menos, digamos, o idioma é o mesmo. Eles falam brasileiro e português. Aí eu tento explicar que mais ou menos o idioma é o mesmo. Claro. Estou perguntando aí por que você falou a lora. A lora? Eu não me dei conta. Outra vez conversando contigo, escapou uma lora. Mas é normal. A gente, em Itália, começa a falar. Então, é como dizer... Pois é. Então, quando você começa a falar, é a lora, em italiano. Desculpa. A lora. Tem que ter uma variedade, né? Tem que ter muito conteúdo aqui pra gente. Todo mundo gosta de aprender idiomas. Mas é engraçado escutar isso. Porque quem está aprendendo idioma, você fala... Quantos idiomas você fala? Mínimo quatro, né? É. Italiano, espanhol, português e inglês. Ah. E acontece muito de você estar conversando. Já aconteceu contigo, Valentina, de você querer explicar algo. E a única palavra que vem na sua cabeça é em um idioma específico? Ai, terrível isso. Terrível. Terrível. Essa palavra... Essa palavra... Aí eu me travo. Eu fico... Parece que eu não estou próprio sabendo nem falar. Porque na cabeça tem que falar português e ver espanhol. Espanhol, espanhol. E eu falo... Cara, não! Por favor, cérebro. Conecta aí. Porque tá difícil. Valentina, estão perguntando aqui. Qual é o diminutivo de camisa? Camisa em italiano? Não, não, não. É português. O diminutivo de camisa. Não sei. Não sei como é que é isso. Tá ligado, velho. Tá ligado. Tá ligado. E o neto. Quem foi perguntar aqui, ó. Quem foi perguntar aqui? Tentaram, mas não deu, né? Foi agora. Jesus perguntou aqui. Pergunta aí. O que é? Ah, eles não têm rir, meu irmão. Tá bom, tá certo. A camisazinha. É, a camisazinha. É, tchau. Não. Não falo. Vou travar e vou falar errado. Com certeza. Deixa eu te perguntar. Valentina. Sim. Você conhece pessoas que falam espanhol e estão aprendendo italiano e estão aprendendo português. Sim. Acho que o nível de dificuldade para eles aprenderem português é igual ou tem um idioma que é mais difícil que o outro? É, tem um idioma mais difícil que o outro. Para, por exemplo, eu principalmente, eu dou aula de português para os italianos. Não faço português para os espanhol. Não faço. Porque aqui na Itália são os italianos querendo fazer português e querendo fazer espanhol. Agora, para os italianos é bem mais fácil aprender espanhol do que o português. O português, para os italianos, é um pouco difícil. Não a parte das regras gramaticais. Isso depende das pessoas, né? Se quer ter mais facilidade em lembrar as regras. É a pronúncia. O próprio sotaque do brasileiro para os italianos é muito difícil. Mas muito. É o sotaque no nível que eles não conseguem ser entendidos? Porque tem gente que tem dificuldade para falar uma palavra no sotaque. Mas dá para entender. O que você fala no sotaque e você não entende nada. O quê? Hoje mesmo, por exemplo, eu tive um aluno que é um senhor, até grande, né? 600 anos que vai se aposentar e está querendo ir para o Brasil. Ele já um pouco sabe, porque viajou muito no passado para o Brasil. Ele entende tudo. Ele entende. Eu até fiquei assim de cara. Eu falava... Estava falando sempre mais difícil para ver. Ele entendia tudo. Mas na hora de falar, gente, tadinho. Muito difícil. Muito difícil. O papo pronuncia. Isso aí é um pouco de espanhol misturado com italiano e palavras inventadas. Que não tem nada a ver. Mas isso que eu vejo, normalmente, é a dificuldade de falar em português para os italianos. Jesus foi fundo aqui. Ele falou, segundo a real academia portuguesa, o diminutivo dessa palavra é camisinha. Ou seja, segundo a realidade da academia portuguesa é essa. Mas segundo a realidade da prática no Brasil, isso dá espaço para brincadeira, entendeu? Dá espaço para se tirar conta com você. Então, a realidade é outra coisa. E no papel é algo. Porque se você for num papel mesmo, se você for, tipo, ok, significado. Você pega o verbo gozar em português. Então, você vai ver que gozar é desfrutar de alguma coisa, né? Tipo, ok, mas você não vai chegar. Nossa, eu gozei tanto antes com você. Ou seja, lá no caderno de, no livro, fala que essa palavra significa tal coisa. Mano, a realidade é outra. Então, o que vale é a realidade. Então, se você aprende algo, tipo, ah, na teoria é isso aqui, matematicamente falando, você chega lá na prática e é outra coisa, você, querendo ou não, você vai passar para a realidade, tá? O pessoal fala assim aqui. Ninguém fala essa palavra aqui, entendeu? O pessoal fala de qualquer forma. E falam tanto de uma forma diferente do que está no papel, né? Claro, quadradinho. É assim. Que já se torna correto, entendeu? Ninguém nem questiona isso. Fala isso. Não sei se já aconteceu com você, você ensina português, ensina italiano também. Italiano, né? Que você ensina para pessoas que falam espanhol, né? Sim. E para os estrangeiros que estão aqui, eu ensino italiano. Outros idiomas que você ensina aqui, que eu já estou até me confundindo. Não, mas a gente falou sobre isso ontem. Mas tipo, a galera chega e te pergunta algumas coisas, você é argentina, você tem propriedade para falar italiano também, fala muito bem português também. E a galera te pergunta certas coisas que você fala, mano, de onde foi que você tirou essa pergunta? Sim, coisas técnicas técnicas que eu vou falar. E se eu te falar depois, você vai fazer o que com essa palavra? Vai resolver a minha vida. Acontece com a palavra e acontece também com... Qual é a frase que está certa? Dessa forma ou dessa forma? Tipo, muda a ordem, sabe? E você fala, cara, dá para entender das duas formas. Mas eles ficam se perturbando a cabeça e eles ficam se agoniados. Mas é melhor isso ou isso? Está bom igual, se solte. Está bom dos mesmos. A melhor forma é a forma que o pessoal entende. Olha, outra coisa muito engraçada, que é difícil para os italianos, mas olha, eu morro de rir. São as aulas mais divertidas para mim, mais engraçadas para mim. É a gestualidade. Até você fez um vídeo, eu vi no YouTube, dos gestos. Cara, os gestos, os gestos dos brasileiros e dos italianos são completamente diferentes. Você arrisca até de... De ter problema? Ui, ui. Por exemplo, esse aqui. Ou quem não quer dizer nada, né? Tipo assim, eu quando falo, às vezes, né? Eu falo para o italianos, nossa, muito... Aí ele me olha assim, como dizendo que eu endoidei, né? Que eu estou com um problema. Nada, não quer dizer nada fazer. Não quer dizer nada. Parece que eu estou com um problema na mão. Eles me olham, às vezes, dizendo, ó, essa menina vai ter algum problema. Ou assim, né? Nossa, está muito lotado esse lugar. O que seria? Na Itália, ter medo. Aí você fala com uma pessoa, ah, você tem medo. Você faz assim. Entendeu? Não, mas são as aulas mais engraçadas essas, eu acho. Nossa, eu vi um filme ontem e eu, ó, eu estava assim, ó. O que é isso? É, mas justo. Mas olha, que para a Itália é normal. Ai, nossa, que medo me deu essa coisa. Eu faço assim. Ah, você está com medo. Eu faço assim. No Brasil não estaria certo. É diferente no Brasil. É engraçado isso, porque quando eu estava na Itália, eu passei o quê na Itália? Eu passei um mês e meio. Sim, eu passei um mês e... Não, passei quanto tempo? Foi quase um mês. Um mês e meio, na verdade, eu passei em Palermo. Linda Palermo. Linda. Sicília. Passei um mês e meio em Palermo e passei em total na Itália, eu acho que uns dois meses e um pouquinho. Bolônia, Frente, 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 Frente. Bacana. Gostei. Você vai ter que vir para Florença, você sabe, né? Para Firenze. Você está convidado. Claro. Beleza. É uma cidade maravilhosa. O mais rápido possível para viajar outra vez. É, né? Quando der, que agora na Itália as pessoas não venham para a Itália, por favor, porque... Nossa. Mas pelo menos aí eu estou vendo muita gente se reinventando na internet, aprendendo mais coisas também, sabe? criando, ou seja, ficando mais criativo. Muito. Eu sempre falo assim, mudando de assunto aqui rapidinho, é algo pessoal, né? Que a gente trabalha. Tem pessoas que trabalham em coisas que não gostam e sempre falam que eu queria mudar, fazer outra coisa, não gostava do meu trabalho, tá, tá, tá. E eu sempre comparo isso como você está, tipo, girando numa cadeira, sabe? Você está girando numa cadeira, está trabalhando, está girando, está girando. Chega o fim de semana, você para de girar. Então você começa a organizar suas ideias, começa a... Ou seja, começa a pensar em alguma coisa nova, a tontura começa a passar e de repente você volta para o trabalho e começa a girar outra vez. Então, em outras palavras, não dá para você parar, deixar a tontura de lado e pensar assim, tipo, caramba, agora eu estou pensando claramente. Não dá tempo, porque aí você volta para o trabalho. É verdade. Se você está fazendo coisa que você gosta, maravilha, você volta para fazer o que você gosta. Mas quando você faz o que você não gosta, você começa a girar outra vez. Então, caramba, eu não estou conseguindo ver nada, eu estou aqui, nisso aqui, eu não consigo sair disso. Então talvez essa pausa que a gente está fazendo assim, sirva também para muitas pessoas. Muito, muito. Eu concordo, eu acho próprio mesmo, parece uma frase, um ditado assim, que das coisas ruins podem sair coisas boas, né? Parece aquela clássica frase, ah, e se ela fala para falar. Mas eu acredito nisso, eu acredito nisso. Claro, é difícil. É difícil, vai ser difícil. Mas quem sabe, como você disse, muitas pessoas vão se reinventar, vão descobrir que estava no caminho errado e essa é uma boa oportunidade para mudar. Para mudar, para mudar. Eu acho bem bacana isso. E até que nessa situação que a gente está passando agora, como eu sei que tem tanta gente que está me escutando aí, está dando eco. Um pouquinho, um pouquinho. Está dando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui para ver se... Talvez é porque eu estou gritando muito aqui e está dando eco aí. Mas tipo, essa situação faz também o que a gente se reinvente. E olha só, a gente está aqui conversando, né? Professores de idiomas, já convidei outros professores também, convidando estudantes para participar também, porque é uma boa forma de você aproximar todo mundo nesse momento, entendeu? Então eu acho bem bacana fazer isso. E eu gosto muito, sabe, de fazer isso? Eu gosto muito e eu gosto ainda mais quando eu vejo que tem compromisso com as pessoas. Eu sou o cara mais fácil do mundo para ensinar alguma coisa para você, desde que você queira aprender, desde que você se comprometa. Claro. Quando eu vejo que você se compromete, eu faço qualquer coisa. Fim de semana aqui para dar aula particular de português. Ah, professor, eu não vou poder essa semana, eu vou fazer tal coisa, mas eu posso fim de semana, eu só posso, sei lá, tipo, nove horas. Eu já cheguei a dar aula de dez da noite. Nossa! Dez da noite, nove da noite. E de voltar para casa quase meia noite, entendeu? Mas por quê? Eu só faço isso para as pessoas que realmente mostram compromisso. Se você se compromete comigo, eu me comprometo com você. Mas se não existe reciprocidade, cara, tchau. A gente termina aqui mesmo. Eu sempre conto essa história de uma pessoa que eu devolvi o dinheiro porque eu vi que não queria aprender. É tipo, eu quero aprender, eu quero aprender, mas eu não faço nada. Então eu falo, real, moco, você não está no momento certo para aprender. Vamos esperar, vamos fazer o seguinte, toma teu dinheiro de volta e aí quando você estiver mais preparada, a gente conversa. Esforçar as coisas não dá certo nem nada na vida. As coisas esforçadas dá para ver que não são aquelas, né? Senão daria tudo assim no fluxo. Quando as coisas vão no fluxo, você vai poder tentar fazer as coisas certas, eu acho. Quando as coisas começam a dar errado ou você tem aquela travação por dentro, então quer dizer que não, para, faz outra coisa. Quem sabe no futuro você pode voltar. Aqui, estávamos falando também, desculpa se eu mudo de assunto. Aqui, eu estou vendo, eu sabia na Argentina também que esse aqui é medo. Mas então, pois é, do Sul América, do Latino América, só vocês brasileiros mesmo que fazem coisas diferentes, está vendo? Cara, mas é verdade, no Brasil a gente tem muita coisa de particular. Vocês querem sempre se diferenciar, né? Tem muita gente e tem uma forma muito característica de ser. Então o brasileiro sempre vai ser muito brasileiro, né? Tipo, é muita brasileiridade isso aí, sabe? Tipo, nossa, isso é muita coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, né? É, sim. Chega chegando, né? Já se diferencia. É chegar chegando na chegada. É isso. Já chega com tudo, né? Mas eu acho bacana isso. Muita gente também, porque até o Paulo estava comentando ali, agora, que quando ele chegou no Brasil, ele achou fácil se integrar com as pessoas. Então não foi difícil ele conhecer as pessoas, era algo que se dava de forma natural. Entendeu? E isso facilita muito. É bem bacana. Valentina, gostaria que você, se possível, ensinasse alguma expressão que você aprendeu aí recentemente em português, ou alguma coisa em português que dá confusão para os italianos que estão aprendendo português também. Tá. Uma coisa que até ainda estou aprendendo, que você poderia até ajudar nisso, são os ditados, por exemplo. As práticas dos ditados. Porque, pelo menos, os brasileiros que eu conheci aqui em França falam muito com ditado. Fala muito com metáfora. Ah, é... Tipo, filho de peixe é peixinho. Hã? O que que é dizer isso? Até hoje eu não entendi o que que é dizer isso. Que é a mesma coisa, né? Tipo, lá, é... Aquela do... E aí? O peixe é filho de peixinho. Sim? Eu sabia? E a loura? É a loura. E daí, o que que é dizer, né? E... E os ditados? Essas são umas coisas que muitos são parecidas. E as pessoas falam muito com ditado no dia de hoje pra fazer entender o significado, né? A metáfora que tá por trás de ditados vêm muito utilizados. Então, pra mim, as frases que até eu mesma tenho dificuldade ainda no dia de hoje de entender são os ditados. Outro, por exemplo... Adri. É, os ditos. Cada... Ah, os ditos. Dichos. Não, não. São ditados. Não, não. É ditado, tá certo. Mas estão perguntando o que é ditado. O que é ditado? Quer dizer... Ah, o que é ditado? Idete. Idete populare, em italiano. Muitos são parecidos, né? Muitos são, tipo, acham internacionais. Outros, não tem nada a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma